Fala pessoal, é o Isaac Nara e hoje vai começar, vai começar não, é mais um episódio da nova série Dicas do Papai O meu pai, ele vai pegar o computador que tem aqui e vai mostrar várias dicas para vocês e fique aí com o vídeo e é nóis Fala galera, hoje eu vou mostrar para vocês de onde nós tiramos nossas músicas para os vídeos, é bem simples tá, o que nós fazemos? Você digitar aqui SDA, né, para pesquisar no YouTube, o YouTube para quem não sabe é o segundo maior buscador de conteúdos da internet, só perdendo para o Google SDA significa sem direitos autorais e é esse primeiro canal aqui, se vocês observarem, nós somos inscritos e está aqui o sininho ativado E agora mais uma dica, tá, como baixar esses caras, esses vídeos, como baixar esses vídeos, né, que na verdade não é um vídeo, é um áudio Mas se você quiser baixar também o vídeo, você consegue, sem instalar nenhum programa Aqui no endereço do YouTube, você vai apagar, onde tem o nome YouTube, vai deixar até o T, não vai apagar completamente, vai apagar as últimas letras até o T e vai dar um Enter Fazendo isso, ele vai te perguntar se você quer MP3 ou MP4 e a qualidade do MP3, tá Formate a mudança para MP3 Fazendo isso, ele vai te perguntar onde você quer, né, baixar essa música, eu já tinha baixado anteriormente, mas eu vou baixar novamente E aí quando você estiver editando os seus vídeos, você arrasta essa música e coloca em uma das faixas ali, diminui o volume, né, para que a voz fique maior, mais alta E aí vai ficar o fundo musical, digamos assim, por trás desse vídeo E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a suíte que eu comprei para edição dos vídeos do Isaac, né, a suíte Movav E nessa suíte veio um conversor de mídia, veio uma ferramenta que grava a tela do computador, como eu estou fazendo aqui agora Com, com, abrindo a webcam ou não Nesse, nesse, nesse caso aqui a gente não colocou a webcam para gravar Tem também, é, o editor de vídeo, propriamente dito Então são quatro programas, ah, e um editor de fotos Então é isso pessoal, até aqui, tá Deixem o seu like, comentem e compartilhem aí com seus amigos